Perguntou pra amiguinha Quem que são esses moleque? Ela respondeu, cuidado, braço direito do chefe Eles tão sempre aqui, selecionando mulheres Eles gostam de atirar, de AK-47 Eles gostam de atirar, de AK-47 Eu falei, calma, bebê Assim tu assusta, amiga, deixa eu te apresentar A nossa covilha quer saber quem é nós Então pega a fita, quer saber quem é nós Então pega a fita, só louco, só coisa Só treze terrorista, só louco, só coisa Só treze terrorista Vai pro baile de favela e papapá nas cretina Vai pro baile de favela e papapá nas cretina Só louco, só coisa, só treze terrorista Só louco, só coisa, só treze terrorista Vai pro baile de favela e papapá nas cretina Vai pro baile de favela e papapá nas cretina E aí meu nome Anderson, tamo junto, moleque, terror da divulgação Eu lá do Iraque pra soltar bomba aqui no Brasil Terrorista, hein, parça Eu falei, calma, bebê Assim tu assusta, amiga, deixa eu te apresentar A nossa quadrilha quer saber quem é nós Então pega a fita, quer saber quem é nós Então pega a fita, só louco, só coisa Só treze terrorista, só louco, só coisa Só treze terrorista Vai pro baile de favela e papapá nas cretina Vai pro baile de favela e papapá nas cretina Só louco, só coisa, só treze terrorista Só louco, só coisa, só treze terrorista Vai pro baile de favela e papapá nas cretina Vai pro baile de favela e papapá nas cretina Quer saber quem é nós? Então pega a fita, quer saber quem é nós Pega a fita, só louco, só coisa Só treze terrorista, só louco, só coisa Só treze terrorista Vai pro baile de favela e papapá E papapá E papapá nas cretina